Nesse plantão de dúvidas de oficina de prática, nós sempre vamos trazer um assunto, o chamado assunto carro abre alas. E nesse momento nós vamos falar sobre a nulidade, a nulidade, a nulidade das transações imobiliárias, dos negócios imobiliários, tudo o que acontece no direito imobiliário. Então vamos iniciar, tá bom? Tem muita coisa para falar. Presta atenção nessa aula, porque tem muita informação importante. Pouca gente conhece esse assunto de verdade, e esse assunto faz a diferença na vida do nosso cliente, da nossa vida. Então vamos juntos, vamos estudar. É muito importante conhecer de verdade esse assunto, tá bom? Agradeço a você que está aqui. A ideia é sempre trazer conteúdo de qualidade para você, conhecimento. Eu sempre falo que conhecimento ninguém rouba da gente. Tem coisas que a gente não se arrepende, gente. É cuidar da nossa mente, do nosso corpo e adquirir conhecimento. Achei isso, a gente não se arrepende nunca. Vamos juntos aqui, então vamos lá. O que eu quero trazer para você nesse momento dessa nossa aula? Existe a invalidade dos negócios jurídicos. Se existe invalidade dos negócios jurídicos, é importante falar que existe a invalidade no mundo jurídico, nos negócios imobiliários. Então vamos juntos. O negócio imobiliário ou o negócio jurídico é uma relação, gente, é uma relação formada dentro dos limites do ordenamento jurídico. E quando nós falamos dessa relação formada, nós temos que ter em mente que existem duas ou mais vontades em que os atos praticados nessa relação visam em adquirir, modificar, extinguir direitos e obrigações. Em regra, os negócios jurídicos são bilaterais. Em regra, os negócios jurídicos, as transações imobiliárias são bilaterais, com duas vontades, ou plur, pluraterais, com mais de duas vontades. Mas há também os negócios jurídicos unilaterais, inclusive nos negócios imobiliários, em que há uma única manifestação de vontade. Então vamos lá. Para poder estudar isso, dominar esse assunto perfeitamente, eu quero trazer para você, inclusive o professor lançou um livro, tá? Um livro muito bacana, que é o livro do professor Júlio sobre nulidade e anulação dos negócios imobiliários. Esse livro é da editora Mizuno, nulidade e anulação dos negócios imobiliários e direito imobiliário. É um livro que nós tratamos das teses, nulidade, da compra e venda, doação, toda transação imobiliária. Essa é a ideia, tá bom? Conforme eu tinha falado para você, quanto à forma, nós temos aí, em regra, os negócios jurídicos são bilaterais, com duas vontades, ou plur laterais, com mais de duas vontades. Mas os negócios unilaterais, em que há uma única manifestação de vontade, aparece também no negócio jurídico. Quanto à forma dos negócios jurídicos, os negócios imobiliários, a regra é a forma prescrita ou não proibida em lei, conforme se extrai da leitura do artigo 104 do Código Civil de 2002. Fato concluir, isso para as transações imobiliárias também, portanto, que a manifestação de vontade nas transações imobiliárias, no negócio jurídico, poderá ocorrer, tanto de forma escrita, quanto verbal, por gestos, salvo exceção por toda transação acima de 30 salários mínimos, que deve ser feita por escritura pública. Então, é inegociável isso, senão eu não consigo registrar, é um ponto importante também. Quando eu falo das definições, ou melhor, definição dos negócios jurídicos, inclusive os negócios jurídicos imobiliários, é importante falar que a vontade é o elemento fundamental para que os atos em negócios jurídicos se efetivem. Diante disso, certamente ele representa os desejos e anseios do agente, essa ideia. O que deve alcançar, de fato, essa vontade deve ser externada de forma livre, espontânea e clara, conforme deve ser feita nos negócios celebrados, o alcance e os efeitos desejados. Eu falo no meu livro, na minha obra, que a vontade é a mola propulsora, de fato, propulsora, realmente, dos atos em negócios jurídicos. A vontade é a mola propulsora dos atos em negócios jurídicos. E essa vontade, gente, ela deve ser manifestada de forma idônea, para que o ato tenha vida normal, dentro da normalidade da atividade jurídica e no universo negocial, inclusive, do direito imobiliário. Se essa vontade não corresponde ao desejo do agente, no caso, vendedor, comprador, locador, locatário, o negócio jurídico torna-se suscetível de nulidade ou anulação. Então, temos que guardar isso para as transações imobiliárias também. Os efeitos ou vícios no negócio jurídico, gente, consistem, sim, isso nas transações imobiliárias também, em negócios que a real vontade do agente não foi observada. E, havendo a presença de fatos que tornam nulo ou passivo de anulação, também é importante usufruir dessas ferramentas, que são as ações anulatórias ou ação declaratória de nulidade. E eu trago para você quais são essas ferramentas. Então, são, pois, as falhas, as anomalias que fazem com que a vontade não seja corretamente ou totalmente manifestada e observada nas transações imobiliárias, nos negócios imobiliários. Como consequência, gente, fazendo com que o negócio acabe provocando efeitos indesejados e efeitos esses que não são realmente o que o agente queria, comprador, vendedor, locador, locatário, doador, donatário, sedente, sessionário. Então, o sujeito não queria. E isso gera o quê? Um prejuízo, causando prejuízo ao próprio agente ou à outra pessoa. E, de acordo com a minha obra também, eu deixo claro que os defeitos do negócio jurídico são as imperfeições que podem surgir decorrentes de anomalias nas formações, de fato, na formação da vontade ou na sua declaração. É fato. Acho que fica bem didático e bem explicado. A atuação da codificação do código dentro do plano de anulação dispõe, lá no artigo 178, gente, que é um artigo importante, e está claro, né, isso para a anulação, a ação anulatória, não para a ação nulidade, porque nulidade não tem prescrição. Mas o artigo 178 deixa claro que é de quatro anos o prazo de decadência para plantear a anulação, a anulação, não é nulidade, tá, no negócio jurídico, inclusive o negócio jurídico imobiliário, contando, no caso da adequação, do dia em que ela cessar, no erro, dolo e fraude contra credores, e também no estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico. Então, não dá para errar nesse sentido. Os referidos efeitos, gente, guarde isso, isso é importante, inseto a fraude contra credores, são classificados como vícios de consentimento, os quais serão analisados a seguir, que eu quero explicar para você. Já que chegou o momento, vamos lá, vamos batalhar em cima disso, vamos conversar sobre o vício de consentimento. Vamos lá para a gente não errar. Os vícios de consentimento, gente, estão relacionados à formação e à declaração da pessoa. Quando eu falo vício de consentimento, existe o vício de consentimento também nas transações e negócios imobiliários, é importante lembrar. É importante também, gente, deixar claro, que os vícios de consentimento estão relacionados à formação da declaração de vontade. Por quê? Porque pode-se dizer que eles surgem no negócio jurídico brasileiro, inclusive nas transações imobiliárias, seja qual for, em que o declarante está viciado, havendo fatos, anomalias, que fazem com que a vontade seja manifestada de uma forma que não era real, e a pretensão da pessoa também. Os vícios de consentimento, de acordo com o Código Civil, que nós usamos no direito imobiliário, nas transações imobiliárias também, são erro ou ignorância, dolo, coação e lesão. Não podemos esquecer do estado de perigo também. Quando eu falo de erro ou ignorância, presta atenção aqui, para não errar nunca mais, tá? Isso é válido nos vícios do negócio jurídico, os vícios de consentimento e nas transações imobiliárias. O erro e ignorância, gente, o erro, ele consiste na falsa ideia da realidade, do real estado ou situação da coisa. Então, eu vendo uma fazenda acreditando, ou melhor, fazendo acreditar, induzindo o comprador, que essa fazenda tem vários pobres, tem piscina, por foto, não sei, talvez, mas vai ver na prática que nada disso. Na verdade, a piscina é um chão pintado cor de piscina, mas, na verdade, é um jardim, um jardim de inverno, algo nesse sentido. Eu afirmei, eu dei a entender que tinha piscina, eu dei a entender que tinha pomar e não era pomar. Tudo que eu gero induzimento a erro, pode ser classificado como erro e ignorância. Porque a pessoa pressupõe que é uma coisa, mas, na verdade, se trata de outra. Essa é a ideia. O erro, ele consiste, gente, nas transações imobiliárias, o erro, ele consiste na falsa ideia da realidade, do real estado ou situação das coisas. E a pessoa supõe que é uma coisa, mas, na verdade, é outra, podendo tornar o negócio anulável. E, nesse sentido, o agente erra sozinho. De fato, quando ocorre o induzimento fático, podemos chamar de simulação, aí entra a anulação, na verdade, a anulidade. Na ignorância, não. Podemos dizer que a pessoa induzida a erro é por conta própria. Ela erra sozinha, ela erra por falta de conhecimento. Ela não é induzida a erro pelo vendedor, pelo locador. Ela é induzida a erro dentro da cabeça dela, subjetivo, do que ela imaginou. Então, é importante. Pois, se fosse caracterizado o induzimento, seria dólar. Segundo eu falo no meu livro, erro, gente, erro é um engano fático, uma falsa noção em relação à pessoa, objeto do vício ou de um direito que acomete a vontade de uma das partes que celebrou o negócio. A atual codificação, gente, eu quero trazer para você, lá no artigo 138, esse artigo é muito eficiente, porque ele esclarece muito bem que são anuláveis os negócios celebrados com erro, desde que seja o substancial, ok? Nesse sentido, eu trago para você que o erro substancial nos negócios imobiliários, nas transações imobiliárias, no direito imobiliário, quando interessar a natureza do negócio, chamado error in negotium, parece o Tirica falando, mas é latim, quando aquele que a pessoa, ao manifestar sua vontade, pretendendo praticar certo ato, acaba praticando outro, ou seja, o erro quanto à espécie do negócio, quando interessar ao objeto principal da declaração, podemos dizer que é o erro incorpóreo, ou alguma das qualidades a ele essenciais, podemos usar um outro termo latim, que é o erro in substantia, substantia, parece o Tirica falando, mas é latim, tá? O primeiro diz respeito ao objeto, o erro corpóreo da negociação, existe um erro em relação ao objeto da negociação, surge quando a gente pressupõe que está adquirindo certo objeto ou coisa, e entretanto adquire outro objeto, já o outro erro em substância, diz a respeito da característica, qualidade do objeto da negociação, essa característica que se torna único, quando interessar a identidade ou qualidade da pessoa, chamado erro ou error impersona, impersona termo em latim, não é o Tirica falando, combinado? Seria, gente, seria quando interessar as qualidades da pessoa em torno da declaração da vontade, seria o erro impersona, medipersona, pessoa, né? E aí eu trago para você que somente nesses casos de erro que se consegue a anulação do negócio celebrado, inclusive a transação imobiliária, no direito imobiliário. Um simples exemplo de erro é quando uma pessoa vai uma relogiaria com o intuito de comprar um relógio de ouro, mas ao chegar à loja, a loja não especifica, ela não fala que não é de ouro, ela não fala nada, não diz a vendedora que deseja, também o comprador não diz a vendedora, o vendedor que deseja comprar um relógio de ouro, então um relógio, acreditando que é de ouro maciço, mas na verdade é folhado de ouro, ou seja, um não fala, o outro não pergunta, então esse seria o erro. Legal, né? Então não dá para a gente errar. Trouxe esse exemplo, dentro do direito imobiliário, seria uma situação que eu estou comprando um imóvel que eu acho que ele é totalmente acabado, de piso de porcelanato, e vai vendo nada disso, então também seria um erro. A instalação elétrica, e não tem instalação elétrica, alguma coisa nesse sentido também. Em relação ao dolo, o que eu classifico para você? O dolo define como a indução maliciosa a cometer o erro. Eu quero que você note aqui, que o agente, o comprador, o vendedor, o locador, o locatário, declarante da vontade, não erra sozinho, o erro é espontâneo. Na verdade, o erro não é espontâneo, quando é espontâneo, nós chamamos de erro em ignorância. Quando o erro não é espontâneo, aí sim nós vamos trazer para o dolo. Então, para não confundir, esse tema confunde a nossa cabeça. Então, vamos lá. Cuidado. A grande diferença do dolo, estamos falando de dolo, é que, diferentemente da ignorância, totalmente diferente da ignorância ou erro, o dolo, existe a indução maliciosa a cometer o erro. Indução. Existe a indução. Quando eu falo em ignorância e erro, não existe a indução. A parte errou sozinha, por conta própria. Não perguntou, não teve resposta. O dolo não, já quis induzir a erro. O agente, o comprador do imóvel, o vendedor do imóvel, o locador, existe um induzimento a erro. Ok? O erro não é espontâneo. No dolo, já no... quando eu falo não de dolo, mas quando eu falo de erro em ignorância, o erro é espontâneo. Ok? Então, para não confundir. No meu livro, eu estareço que dolo, o conceito de dolo como artifício ou expediente astucioso, astucioso, empregado para induzir alguém à prática de um erro que prejudica e aproveita ao autor do dolo ou a terceiro. Ok? Então, é a classificação mais robusta em relação a isso. Não podemos deixar de lado a coação, a coação também, um vício do negócio jurídico. A coação, ela é conceituada, eu explico dessa forma porque fica mais didático, a coação, ela é conceituada como sendo a pressão física ou psicológica que é usada contra o negociante a fim de obrigá-lo a realizar atos que não lhe interessam e que não são do seu querer. A princípio, gente, a pessoa não tinha desejo e intenção de realizar certo negócio, mas ela é forçada por outra pessoa que se utiliza de algum motivo ou fato a celebrar o negócio. E nesse caso, não há manifestação de vontade que é o elemento essencial para a efetivação do negócio. Tá bom? Então, importante também. Não podemos esquecer aqui, também nos interessa no direito imobiliar, existe estado de perigo, eu preciso fazer uma cirurgia num filho, eu vou e vendo para você o imóvel a preço do banana. Então, existe, nas transações imobiliárias podemos dizer que existe sim o estado de perigo. O estado de perigo, o estado de perigo consiste em uma situação em que o comprador, vendedor, locador ou catar, está como o próprio nome diz, em perigo de vida, ele ou o familiar, e constitui sim como a situação em que o negociante temoroso, de grave estado de perigo, seja seu, seu familiar, sua família, assuma obrigação desproporcional e excessiva, sendo esta usada diante da necessidade. ou seja, eu venho em uma casa que vale um milhão e eu venho por 200 mil, porque você vai pagar em dinheiro e está dando 200 mil mesmo. Então, existe nas transações imobiliárias. Não podemos esquecer da lesão, a lesão está preconizada no Código Civil, no 157, a lesão se constitui quando, no ato da celebração ou execução do negócio jurídico, a pessoa obriga-se própria a uma prestação de valor desproporcional ao da prestação oposta, qual seja a prestação de outra parte que compõe o negócio jurídico imobiliário, tanto do credor ou do devedor. Então, também nos interessa no mundo das transações imobiliárias. Não podemos deixar de lado os vícios sociais. Nos denominados vícios sociais do negócio jurídico, inclusive nos negócios imobiliários, transações imobiliárias e no direito imobiliário, ocorre o contrário dos vícios de consentimento, pois enquanto este o defeito se encontra na declaração de vontade em uma das partes da relação processual, aquele se caracteriza pelo fato de o defeito se tornar na intenção do indivíduo ou manifestar a sua vontade que está para enganar a sociedade, para enganar terceiros, os vícios são a fraude contra credores e a simulação. Falando em fraude contra credores, fraude contra credores é a modalidade de vício no negócio jurídico, inclusive imobiliário, prevista legalmente nos 158 e 165 do Código Civil. é todo artifício, a fraude contra credores, inclusive cabe em formato indiverso, incidente de desconsideração do profissional jurídico para aplicar e usar como tese a fraude de credores, mas é todo artifício, o conceito é todo artifício malicioso, maldoso que uma pessoa emprega com a intenção de transgredir direito ou prejudicar terceiros também, então isso é importante também. A simulação, então falada nas transações imobiliárias, a simulação de fato é o vício social no negócio jurídico brasileiro, é o vício social das transações imobiliárias, negócios imobiliários no direito imobiliário, o artigo 167 classifica muito bem que é nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se simulou, se vale por forma, na substância e na forma e haverá simulação nos negócios jurídicos quando aparentemente conferir, isso acontece muito no direito imobiliário nas transações quando conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas as quais realmente se confere ou transmite, eu vendo para você a propriedade, mas eu não tenho a propriedade, eu tenho a posse do imobiliário, eu poderia até vender a posse, a sessão de posse, mas não, eu vendo a propriedade, então é um motivo para a nulidade. Quando contiver declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira, também, então a mesma coisa e os instrumentos particulares forem antedatatus posterior à data, não estou falando de assinatura de testemunha porque isso pode, pode assinar o contrato posteriormente, então de fato é isso. Então dentro desse estudo, gente, olha quanta informação importante, eu conhecendo isso eu consigo trabalhar com qualidade.